Olá amigos, beleza? Aqui quem fala é o Cristiano do canal JNC, estamos falando com vocês, amigos, mais um vídeo para vocês aí, e o vídeo de hoje, amigos, é numa estação de trem muito antiga aqui na minha região aqui, tem mais de 100 anos, e com bastante história para contar, história de fantasma, das pessoas que construíram essa estação, um lugar que é muito bonito, amigos, eu vim gravar de manhã, eu vou também gravar de noite, aí outro dia eu vou vim caminhar aqui, amigos, o lugar é muito bonito, e fica na Serra da Mantiqueira, em Santo Antônio do Pinhal, fica na estrada de Campo do Jordão, vai para Campo do Jordão, e o lugar é muito bonito mesmo, foi inaugurado aqui, parece que é em 1916, até onde santo aqui, ó, o lugar é muito antigo mesmo, nossa, tem uma vila ali de, meus funcionários que fizeram essa, essa estação, e aqui é a casa em tudo de pôr, Muitos amigos, as pessoas que fizeram a linha do trem, fizeram a estação, tudo morador Olha aqui, o cara aqui é muito bonito mesmo, e eu me dando a pesquisada, parece que tem um fantasma aqui viu, a noite aqui é meio cabulosa, essas eram as casas dos, do Sonasa padrãozinho né, a maioria estão todos abandonados né, todos abandonados E a outra história né, de... E aí 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 A noite fica sinistro demais, né? É, muito da hora, né? Olha a outra casinha, né? Tudo abandonado. Tem aqui de pedra, aqui, ó. É guia de pedra, casa. As casas. Legal, né? Vou filmar pra vocês agora. Aqui é uma rodovia que passa aqui. A noite que vai ser bem legal, amigos, o vídeo aqui. Vai ser bastante interessante, hein? Os antigos trabalhadores que fizeram aqui, eles assombram aqui, né? Viram bastante fenômenos aqui, né? Bem visitada essa estação aqui, hein? Aqui, ó... Pode ser menor. E aí, ó. Nossa, tá cherishando isso aqui. Como que é, então... E aí, táychos. Vamos lá. E aí, ó. E aí, ó. E aí? Vamos lá. Vê-a, ó. E aí, ó. Nós vamos aqui Vamos fazer o K2 Vamos fazer um Spirit Mocas Pra vocês aqui Vai ser bem legal Não percam o vídeo E também A noite aqui parece que é uma névoa Toma conta da Da estação Essa névoa branca A névoa né Névoa branca Aqui é a linha do trailer É bastante visitado Que é por turistas Do Brasil inteiro Névoa branca Mais de 100 anos aqui né Mais de 100 anos de suspenses Mais de 100 anos de suspensão Legal mesmo Tem uma santa lá em cima E aí E aí E aí Madeiramento antigo, né, certo? Tá bem legal aqui, né, Vanão? O muro que aqui vai ser da hora aqui. É a santa que tem aqui. E aí, o muro que eu vou fazer aqui. E aí, o muro que eu vou fazer aqui. E aí, o muro que eu vou fazer aqui. E aí, o muro que eu vou fazer aqui. E aí, o muro que eu vou fazer aqui. E aí, o muro que eu vou fazer aqui. E aí, o muro que eu vou fazer aqui. E aí, o muro que eu vou fazer aqui. O muro que eu vou fazer aqui, né, amigos? O muro que eu vou fazer aqui, né, amigos? O muro que eu vou fazer aqui é chique mesmo. Se você tiver gostando desse vídeo, amigos, deixa o like pra nós aí. Joga muito pro canal. Deixa o joinha pra nós aí. Beleza? As coisas que é bem antiga mesmo Ali fica a estação O trem vinha Ah, esse Aqui eu fiquei sabendo também Que Essa linha de trem E a estação Porque as pessoas que tinham tuberculose Na época Eram tratadas aqui na região Aí Elas vinham de trem De toda a cidade de São Paulo E vinha fazer o tratamento Porque Quase do ar puro, né? O pulmão Aí as pessoas Eram tratadas lá E aconteceu de morrer, gente Aí o O corpo das pessoas Eram colocados em vagões aqui E é levado para as cidades, né? Eles, né? Colocavam os corpos aqui E eu Levavam, né? É isso aí, amigo Então vou ficando por aqui, então Se você gostou Deixa o like Se inscreva no canal Beleza? Até a próxima Um abraço Para vocês, gente E aí